Pessoal do Perfolar Recorrer, estamos aqui com esse começo de segundo episódio, na verdade estou gravando um pouquinho tarde, hoje é terça tarde, terça 6h20, vai aparecer aqui embaixo, ou ainda vai colocar aqui ou aqui em algum lugar. É gravando tarde, porque essa semana, na verdade toda segunda-feira a gente faz um treino bem leve, o professor gosta de colocar um treino bem leve na segunda-feira, na verdade a gente chegou nessa agenda, nessa rotina de treinos, considerando que a gente faz o longo no sábado, ou às vezes no domingo, mas a maioria das vezes no sábado, aí tem o domingo off, e na segunda-feira é um treino bem leve, é uma rodagem sem compromisso com o ritmo, geralmente fica entre 6 e 10km, talvez suba um pouquinho mais perto da maratona, mas por enquanto é isso, fica entre 6 e 10, na grande maioria das vezes fica nos 8 mesmo, sem compromisso com o ritmo, eu gosto inclusive de fazer esse treininho da segunda-feira, num percurso que eu já tenho aqui pré-programado, eu já sei que são 8km, eu sei até onde eu tenho que ir, onde eu volto, onde tudo certinho, porque eu não olho para o relógio, eu saio para correr realmente sem compromisso, só solto o exercício e vou embora. Bom, isso foi na segunda-feira, hoje que é terça de manhã, teve treino de VO2, que é um dos treinos que eu mais gosto de fazer, talvez seja o treino que eu mais gosto de fazer, com tirinhos de mil, hoje já tivemos dois tiros de mil, quatro de quatrocentos e quatro de duzentos. O Enio também pode colocar as parciais aqui, né Enio, coloca aí para a gente aí, que o pessoal vai ver como é que saíram esses tirinhos aí. Os tirinhos de VO2 vem melhorando aí a cada semana, isso é legal, isso é bom, a gente vai vendo o progresso, né, falei um pouco semana passada aí dessa questão de a gente se comparar sempre com onde a gente estava no ano passado, mas também a gente vai se comparar sempre com a semana anterior, então os tirinhos já começaram a ser um pouco melhores, mais constantes, né, não tem tanta perda de um tiro para o outro, nos tiros repetidos, né, então nos tiros de quatrocentos, já consegue segurar um pouco melhor os ritmos, isso é legal, é bom de ver. Mas hoje eu estou aqui para dizer a verdade, para falar de um outro tipo de treino que semana passada eu não fiz, ainda acabei não comentando, então vou comentar hoje, que são os treininhos que eu faço de vez em quando de mobilidade. Poderia ter um pouco mais de disciplina, né, nisso, mas acaba que não tenho, essa é a verdade, mas os treinos de mobilidade são muito importantes e eu comecei a fazê-los também no final de 2020, principalmente para a mobilidade na parte torácica, sempre fui muito curvado para frente, então a gente começou a fazer alguns exercícios de mobilidade torácica para poder melhorar a costura um pouco, e é claro na parte inferior, então quadril, joelho, tornozelo bastante, embora o tornozelo não fosse o problema para mim, a mobilidade, de uma maneira geral, minha mobilidade tornozelo não era ruim, né, numa avaliação que eu fiz com o professor, o treinador, e o legal é isso, na verdade o meu professor, o treinador que me passa os treinos de corrida, é o mesmo que me passa treino de fortalecimento e os exercícios de mobilidade, então é legal que fica tudo englobado. Então, principalmente quadril, quadril é uma deficiência grande que eu tenho em termos de mobilidade, e tenho trabalhado bastante com os exercícios de, realmente, não só a parte de quadril perna, né, mas também essa parte quando a gente faz algum tipo de movimento, principalmente de dobrar, né, aqui assim, na parte do quadril, fazer a flexão, não sei se seria essa a palavra certa. E aí, assim, eu alio junto com os exercícios de mobilidade, eu faço alguns exercícios de soltura também, né, então a gente usa muitas dessas bolinhas, uma bolinha bem dura, bem rígida mesmo, faço muita liberação de fáscia da planta do pé, algum, de vez em quando, quando tem alguma coisa mais específica posterior de coxa, ou coisa assim, eu gosto bastante de fazer com eles, e também com os nossos amigos rolinhos, fazer umas solturas mais específicas, assim, de quadríceps e tudo mais. Percebi bastante melhoria, achei a mobilidade, acho que é um item importante, né, que a gente, muitas vezes, não dá valor, a gente foca muitas vezes no fortalecimento, e é claro que ele é muito importante, mas exercícios de mobilidade são, fazem bastante diferença na corrida, eles te permitem amplitudes de movimento que você, que a gente não, né, por exemplo, eu não tinha essas amplitudes, tudo isso contribui quando você tá buscando aquele a mais, né, então é aquilo, quando a gente vai chegando perto do nosso limite, qualquer coisa contribui, então é isso, a ideia é que isso também ajude a, talvez, reduzir o risco de lesão, né, falar que não vai ter lesão é impossível, a lesão é multifatorial, mas com certeza ter um corpo com habilidades de mobilidade que ajuda a prevenir os riscos de lesão. Bom dia, tamo aqui, quinta-feira, marcamos cedinho de novo, alguns compromissos depois, e por isso a gente vai sair pra correr bem cedo, aquela sessãozinha de limiar, hoje a gente vai ter 2 de 8 minutos, 2 de 6, 2 de 4 minutos e 4 de 2, tudo isso com intervalo de 2 minutos entre os estímulos, então a gente vai ter de novo aí 48 minutos no limiar, e a ideia hoje é tentar dar uma acelerada nesses últimos, principalmente nos de 2, quem sabe nos de 4 minutos, mas não sabemos ainda, vamos tentar, vamos ver o que que sai. Tamo aqui na pistinha nossa de sempre, que vocês já conhecem, já mostrei semana passada, e bora pro treino, o bom começa cedo, termina cedo. Fala aí, do treino de hoje. Hoje pegou, hoje foi um treininho de limiar, bem volumoso, transferindo pra distância, seriam 2 de 2K, 2 de 1.500, 2 de 1.000 e 4 de 500, tudo em ritmo de limiar, rodando aí pra faixa de 3,50, 3,55 e os últimos aí, os 500 pra 3,40. Bom treino. E a ideia é ganhar o que com um treino desse? A ideia é a gente ganhar resistência específica de prova, aumentar o limiar na aeróbica, pra gente conseguir trabalhar a velocidade da maratona num pace maior. Essa é a ideia aí. Morremos. Tá aí, ó, esse é o professor dando aula, mais uma vez aí, PC, que monta os treinos pra gente. Treino, treino de força, treinos de corrida, planilha, mobilidade, tudo dele. Ele que tá sentando o chicote pra gente chegar no Pace Boston. Vamos que vamos, é isso aí, valeu. Acho que não tem mais muito o que falar sobre o treino, né? O professor já deu a aula ali sobre qualquer ideia do treino e tudo mais, é mais sobre a sensação. Treino de intervalos regressivos, né? Então o intervalo vai ficando mais curto, enquanto o ritmo vai subindo. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de treino, porque acho que faz uma adaptação pro corpo mais progressiva. Então quando você quer expor o corpo a umas velocidades um pouco maiores, né? Então a gente tava fazendo aí os limiares aí por volta de 3,55, 3,53, igual se a semana passada. Essa semana o Enio vai colocar aqui do lado, ó. Põe aí, Enio. Você vê que os ritmos já começam a acelerar um pouco os ritmos dentro do limiar, mas como os intervalos vão diminuindo, isso facilita, né? Você vai expondo o corpo progressivamente a esse aumento de carga. Então eu gosto bastante desse tipo de treino. Acho que a gente fica menos quebrado no final do treino, mas conseguiu mostrar e acostumar o corpo um pouquinho mais com essas velocidades um pouco mais altas. Que depois com o tempo, essa velocidade que saiu no tiro de 4 minutos, no tiro de 2 minutos, vão ser as velocidades que a gente vai buscar nos tiros de 6, nos tiros de 8, de 10 minutos, 12 e assim por diante. Treino de limiar feito, quinta-feira acabou, semana tá acabando, sábado tem o longão. O longão dessa vez com ritmo controlado. Então a gente vai, a gente tem ritmos a cumprir aí no longão. A gente fala um pouquinho mais sobre ele depois. Valeu, falou! Bom dia pessoal, olha só quem veio hoje pro asfalto. Quem que vem hoje pro asfalto, quem vem hoje pro asfalto? É, ele. Treino hoje, 20 quilômetros, tem um trecho em ritmo de maratona e por isso ele veio hoje. Começar a pegar a sensação dele na velocidade de maratona, esse é o objetivo hoje. Tenho 5 quilômetros dentro dos 20, que é pra fazer nesse ritmo pretendido. A ideia é usar um pouquinho mais em alguns treinos pra poder se acostumar, se habituar, ter essa sensação. A maior distância que eu já fiz com ele de uma vez só foi 21. Esse ano tem que fazer uns testes nele com 30, 28, 30, 32, quem sabe, pra chegar na prova sem surpresa. Isso aí, agora aquecer e partiu. E aí, bora terminar a semana que a gente tem pra fazer? Exercício de força. Vontade? Bem pouca, quase zero. Mas, vamos fazer o que tem que ser feito. A TV tá ligada, assistindo um joguinho de tênis e vambora. Enquanto isso, eu te conto do treino de ontem, como é que foi o longo de sábado. Deixando então aqui, falar do treino de sábado. O longo eram 20 quilômetros, dividido em 4 blocos de 5 quilômetros. Os 3 primeiros blocos eram pra ser progressivos, chegando no terceiro ali na velocidade pretendida da maratona. Maratona, que pra fazer 3 horas, a gente tá pensando aí um pouquinho abaixo de 4,16 por quilômetro. Uma vez que 4,16 seria se a gente tivesse a distância da maratona cravadinha no relógio, o que geralmente não dá. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho abaixo disso, 4,12, 4,13, pra ter uma margem de segurança. E assim foi. Fizemos os dois primeiros blocos. O primeiro aquecendo, o segundo já pra 4,20 e pouquinho, 4,28, 4,29 mais ou menos. E o terceiro bloco conseguimos ficar perto ali de 4,09 e 4,10. Treino bom, intensidade começando a aparecer nos treinos de distância. É isso aí. Semana que vem a gente começa tudo de novo. Valeu!